eu preciso perguntar a senhora a respeito dos nossos estados vítimas nós estamos em uma situação complicada de outros estados como por exemplo nosso estado Pará, Maranhão onde a falta de leitos e tal ocorre Mato Grosso tem sido procurado para transferência de pacientes desde os estados para cá, nós estamos recebendo pacientes de outros estados Olha, quando nós recebemos um paciente de outro estado, não foi porque alguém pediu para trazer é porque esse paciente dentro de um território onde não existe barreira de trânsito entre as pessoas, ele chegou até nós e como um paciente do SUS ele será atendido sim é o sistema único de saúde o paciente, uma pessoa que mora lá na divisa do Pará, com o nosso estado Castelo dos Sonhos por exemplo ele está mais perto de Peixoto, de Azevedo de Guarantã do que de Belém é lá que ele vai procurar assistência nós vamos receber e nós vamos atender e se precisar ir lá buscar ele de UTI aérea nós vamos fazer isso e vamos atender ele assim como é correto falar que possa ser um paciente que mora no município que está mais próximo de Goiás ele vai fazer esse trânsito também lá em Goiás já existe isso já acontece já existe já funciona assim o SUS funciona assim agora nós indo buscar um paciente para tratar que não ocorreu pode ser que tenha que fazer isso pode mas eu acho difícil de ocorrer sabe por quê? que é mais fácil transportar a estrutura para aquele local do que trazer o paciente porque um paciente por exemplo vou trazer um paciente de Belém do Pará eu tenho que trazer uma UTI aérea não é ele num voo normal com um monte de pacientes isso vai ter um custo altíssimo então quando algum estado tiver uma capacidade muito grande e ociosa capacidade com leito com respirator com equipamentos e até com profissionais e um outro estado demandando muito vai ser muito mais lógico é você transferir a estrutura para lá do que transferir pacientes porque de repente até você chegar com esse paciente aqui ele já morreu não deu tempo de fazer o atendimento então o que eu acho que o SUS vai fazer isso é uma lógica porque é um sistema único todo o recurso existente em hospitais públicos de alguma maneira ele foi construído com um recurso público do estado e federal e o SUS aporta muito recurso praticamente a maioria das estruturas desse país foram aportadas com recursos federais então poderá o ministro da saúde se referir os equipamentos e transferir para um outro eu disse que eles mandaram 10 leitos para nós vocês acham que esses 10 leitos vão ficar aqui eles olhando para o relatório para aí Mato Grosso não está usando Mato Grosso não está usando talvez eu vou ter que pegar o telefone e falar ministro vamos salvar os colegas que estão morrendo no Pará nesse momento isso não foi feito ainda mas eu já fui mal interpretado como falei que nós poderíamos ajudar outros estados tem colegas meus secretários pedindo amor pelo amor de Deus para ajudar em EPI para ajudar em medicamento que ele não consegue comprar está faltando fundo é uma grande angústia eu confesso para vocês que eu me sinto privilegiado nós fizemos a tarefa de casa estamos em penúltimo lugar no ramo em casa no país uma certa estrutura confortável nesse momento acho que nós vamos ter algum momento bem mais difícil pela frente mas eu tenho colegas que estão agonizando não tem os colegas na nosso grupo discutem o seguinte o Ministério da Saúde não vai fazer alguma coisa para ajudar por exemplo a fornecer caixão olha só o nível né porque isso já virou colapso lá o ponto que está tendo dificuldade para fazer enterro funeral dos pacientes né não tem aonde conservar o corpo porque não tem câmara fria disponível não tem uma certa estrutura então vocês imaginem o desconforto que deve estar né nesses estados que já estão no colapso é muito desconfortável eu acho aqui o país nós somos uma federação precisa se ajudar pacientes nossos em especialidades que nós não temos resolutividade no país vão para outros estados naquilo que nós chamamos tratamento fora do domicílio nacionalmente existe essa assistência do SUS né até muito pouco tempo crianças que nasciam aqui com cardiopatias não existiam condições de fazer cirurgia aqui iria para onde? iria para Curitiba iria para Brasília né e chega lá é atendido aonde? no hospital do SUS e não é o morador de lá mas o hospital lá tem que dar essa assistência então o SUS como sistema único de saúde tem que ter essa capilaridade para que a gente possa socorrer aonde for qualquer um brasileiro precisa da assistência então não fomos demandados para transferir pacientes mas já fomos demandados para auxiliar em algumas ações já tenho conversado com o governador estamos verificando de que forma a gente pode de alguma maneira ajudar outros colegas que também já estão enfrentando uma dificuldade grande a gente a gente pode 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 Obrigado.